Opa, tá começando mais um 15 minutos aqui diretamente do Maitá. Seja bem-vindo ao nosso quarto. Eu sou Marcelo Adnet e esse é o Mano Quiago. Beleza, Mano Quiago? É isso aí, Erva. Tamo de volta aqui. Né? É, é isso aí. Porque o que a gente trava, né? Tipo um chapolim colorado ou chaves, aquela travada assim, uma coisa normal. Uma espécie de disco arranhado. Seja muito bem-vindo ao nosso quarto. Se você quiser, mande um e-mail pra gente no marcelo.adnet.com.br Pra gente ler o seu e-mail a hora que for, o dia que for. Seu e-mail é muito bem-vindo aqui pra gente. Queria mandar um alô, alô pra você de Fernando de Noronha que tá nos assistindo. Afinal de contas, em Fernando de Noronha são 11h45 da noite. Fernando de Noronha, o lugar onde a novela das seis passa às quatro. Ou seria às oito? Às oito. A novela das seis é às oito e a novela das nove é às onze. E o Big Brother é duas da manhã. Ah, rapaz, mas quem que vai ficar vendo TV em Fernando de Noronha, rapaz? Quem que vai ficar lá vendo as tartaruguinhas lá? Você tem toda a razão, você tem toda a razão. Não esqueçam tudo que eu falei, não faz o menor sentido. Comecemos logo com o e-mail do Luiz Eliezer, que diz o seguinte. O 15 minutos é muito bom, mas se fosse um pouco maior, seria horrível. Que absurdo, rapaz. Não sei se é um elogio. Eu quero ver vir falar essa nossa cara aqui. Eu quero ver vir aqui falar nossa cara isso aqui. Isso aí, tá aí a indignação do que é. Tá indignado. Temos outro e-mail da Isabel Frescarini, de Americana, São Paulo, que diz que tenho 14 anos, amo o seu programa. E gostaria que você aproveitasse seu grande público para alertar as pessoas sobre a água, que a gente desperdiça. Aqui em Americana tem uma tiazinha que lava a calçada com mangueira e vai atender telefone, vai ver o fogão, deixa a torneira aberta. Eu fico louca de raiva. Dá uma raiva, toca a música pra isso aí, sei lá. Você é tiazinha que desperdiça água com mangueira. Você é tiazinha, não fica de bobeira. Pega essa torneira e meta bem no meio da sua cara. Não desperdice água, não. Faça contenção. Não desperdice água, não. Isso é importante, se liga na lição. Se a água acabar, o que eu vou fazer? Eu vou chorar. Vai se todo mundo emo. Eu choro, eu tremo. Se a água acabar, eu não tenho nem o que chorar. Se a água acabar, eu acabo o emo. Se a água acabar, problema nós temos. A privada vai entupir com merda e com cocô. E o mijo vem em cima, é alçando o fedor. Não, não, não. Preserve a água. Eu quero tê-lo. Pra gelar minha bebida, congelado e faço um cheiro. Não desperdice nada. Não lave o seu carro, não. Não desperdice água. Isso é o O. A fórmula da água é H2O. Não desperdice água. Faço bem para o planeta. Oi, tiazinha. Pega essa mangueira e me dá na sua mão. Não desperdice água, tá? Que é uma coisa um pouco complicada. Então tá aí, água. Água, 75... 70% do nosso corpo é água. Água é vida, rapaz. 75... Água é vida. É, rapaz. Se água é vida e vida é Deus, então Deus é água. Já pensou nisso? Que bonito que você falou. Deus está na água. Essa é a igreja da água binta do Senhor. Você que está nos assistindo pode doar a sua água para a gente. Pode vir, traga o seu copo d'água para a nossa igreja. E o pastor Quiabo vai falar agora, pastor Quiabo. Eu estou aqui para dizer que a água é isso aí, viu, rapaz? Então toque a música para os nossos irmãos. Água é vida, aleluia. Água é a cura para as minhas feridas. Água, vamos preservá-la. Água é a morada do Senhor. Água, encana, por favor. Não fale mal da água, não fale besteira. Ela só não é boa quando cai da goteira. E na igreja espalhamos amor. Essa é a igreja viva da água binta do Senhor. É, mãozinha. É, mais ou menos assim. Seria a água da igreja. Seria bacana essa igreja. Ah, tá musical esse programa hoje, rapaz. Agora pensei em uma coisa aqui, hein. Jesus. Jesus transformou água em vinho. E agora, Jesus? Cadê você? Para destransformar. Agora você tem que transformar o vinho em água, meu querido. O ouro em água, pois a água é o ouro do futuro. Rapaz, que bonito, hein? Só não dá mole para ficar guardando água e o mosquito da dengue morar na tua casa, que é um negócio complicado, né, Kiago? É, mas eu prefiro tomar um vinhozinho do que tomar água, hein, rapaz? Ah, falei. Agora nem sempre água é uma coisa legal. Por exemplo, na batalha naval. Não é legal a água, né? Você tem que acertar o destrói no submarino, não a água. Água viva também não é legal, porque ela queima você onde tem pelo, né? É uma coisa que pode ser prejudicial. Ou no meio de uma luta, se você pedir água, quer dizer o quê? Que você desistiu. Bom, ou água no chope, né? Ou algo que está aguado, não é verdade? Água parada, né? Ou tomar um banho de chuva também não pode ser bom, a não ser que você seja a Vanessa da Mata, né? Ai, 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 ai. Mas ela mesmo reclama, fala ai, 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 não é? Então nós temos... A água, ela colaborou muito com os ditados populares, como por exemplo, águas passadas não movem noinhos. Ou dessa água não beberei, dei com os burros na água. Água que passarinho não bebe, ou ainda água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que é uma contradição, porque se água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, por que que no futebol falam quem não faz leva? Rapaz, é bem pensado isso aí, hein? É, uma não encaixa com a outra. É verdade. Mas então, já que estamos falando de água, eu vou perguntar um negócio pra vocês bem estúpido, que é o seguinte, em que situação você sentiu a água bater na sua bunda? Hum? A água bateu na minha bunda. Eu não estava entrando no mar. Quando eu tive que conhecer o pai da minha namorada. Não vai acontecer isso aí não, brother. Eu lembro, foi na praia, e literalmente a água bateu na minha bunda. Eu fui pedir uma informação, e estava um senhorzinho, uma menina, bem novinha. E quando eu estudava, mano, era osso, tipo. E aí eu falei, ah, sua filha deve saber. Hoje, quando o meu bilhete único estava sem crédito. Aí ele falou assim, ah, não é minha filha, é minha esposa. Aí eu, ai, desculpa. Não passei no vestibular. Na hora de procurar emprego. Cai do de um topo, água na piscina. Ou você paga as suas contas, ou você tá... Rapaz, mas que safadeza essa pergunta do VT aí, que água batendo na bunda aí, que é essa? Que água batendo na bunda, é uma safadeza. Que é essa? Agora, antes de chamar o comercial, um abraço pra você, a água, porque a água tem um caminho doloroso aí, né? Quando você vai na privada e dá a descarga, acabou não. A água faz o seguinte percurso, né? Será que os ônibus têm seu percurso? Um 5-7, Central Gave. A água vai da privada pro mar. Ela vai da privada pro cano do seu prédio. Do cano do seu prédio pro cano da rua. Do cano da rua para o cano mestre da avenida. Do cano da avenida vai para a galeria fluvial. Depois ela vai para o emissário submarino que joga os dejetos no mar e lá no mar quem tá? Tá você no mar assim, se debatendo na sua própria merda. É isso que é a proposta. Rapaz, mas a água anda pra caralho, hein, rapaz? A água anda, rapaz. Por isso que ela é magra. Até daqui a pouco.